E um dos projetos aprovados na sessão da Alesc Itinerante, dessa terça, concede a Joaçaba o título de Capital Catarinense do Carnaval. Jovan Petri tem os detalhes pra gente ao vivo, é realmente um espetáculo de altíssimo nível, já pude acompanhar no passado. Bom dia, Jovan. Bom dia, Marta. Bom dia pra você e todos que nos acompanham em todo o estado de Santa Catarina. E faz jus, né? Até porque são quase 100 anos de história do Carnaval em Joaçaba, que, de acordo com as pesquisas realizadas, tem os seus primeiros registros em 1930. E é tão importante o Carnaval em Joaçaba que a economia também recebe, por ano, algo em torno de 6 milhões de reais que são gerados por conta dessas festas. E isso inclui não apenas Joaçaba, mas a cidade vizinha, Herval do Oeste. E, por isso, esta capital catarinense do Carnaval foi tema e foi aprovada através desta sessão itinerante que ocorre em Lages. E, nesse sentido, foi da autoria, então, do deputado Marcos Vieira, aprovado por unanimidade. E esta lei, então, ela coloca, neste sentido, uma dimensão ainda maior a esse Carnaval tão importante para a região, mas também, por que não, para o estado de Santa Catarina, já que se torna tão tradicional. Como eu falei, há datas das primeiras comemorações, claro, de forma ainda pequena, lá em 1930, mas um pouquinho da história, do porquê considerar Joaçaba capital catarinense do Carnaval. Bom, as esquipes, de acordo com a literatura, falam que, lá no fim da década, de 1970, surgiram essas questões que envolvem as escolas de samba, com união de blocos de Carnaval, então, que criaram a primeira agremiação. Qual foi ela? A Vale Samba, em 1979. Depois, em 1981, surge a Unidos do Herval, única representante da cidade vizinha neste Carnaval tradicional. Mais de uma década depois, ou seja, em 1994, nasce a Cruzeiro do Sul e, mais tarde, passa a se chamar Aliança. E, por fim, até para finalizar esta informação, nós temos as atividades que seguem a Acadêmicos da Grande Vale, que é a mais recente, que surgiu em 2012. Ou seja, desta escola de samba, já são 12 anos de história, então, nada mais justo, né, de que Joaçaba receba este título tão importante, que mexe com a cidade, com a região e, principalmente, com a economia. Volto com vocês no estúdio.